Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live promovida pela Universidade Paulista, a Unipi. E hoje para falar da literatura indiana pelo viés ou ainda pelo olhar das canções folclóricas das mulheres de uma comunidade hindu. São mulheres que enfrentam uma realidade dura de uma sociedade prioritariamente dominada pelo patriarcado, onde só os homens têm razão. Para falar sobre esse assunto, temos aqui hoje a professora Cielo Criselda Festino, coordenadora do curso de letras da Unipi na modalidade EAD. Seja muito bem-vinda, professora. É sempre um prazer conversar com a senhora. Muitíssimo obrigada, Malu. Muito obrigada. Sou eu que agradeço estar aqui hoje. Muito obrigada pelo convite. Obrigada. Eu posso chamá-la de você? Eu tenho essa liberdade? Claro, com certeza. Está bem. Está bem, professora. Então a senhora seja... Ai, senhora, saiu. Desculpa. Seja muito bem-vinda, professora. Mas acho que é o tom professoral, né? Que a gente quer dar o respeito ao professor. Eu acho que é nesse sentido. Bom, eu sempre fico muito feliz e tenho muito prazer de falar de literatura, né? E hoje o nosso recorte é a narrativa feminina de uma comunidade na Índia onde as mulheres, ao cantarem na lavoura, no labor da terra, vamos dizer assim, fizeram disso uma literatura de grande valor. É isso, professora? Então, o que é muito interessante, muito obrigada também pelo interesse na literatura indiana, claro, e a literatura em geral. Na verdade, essas são narrativas orais. São mulheres que sentavam frente a uma roda para moer o grão e enquanto elas estavam sentadas, elas cantavam essas canções. Por quê? Porque olha o que acontecia com elas. Por um lado, a pedra onde elas moiam no grão, fazia que elas ficassem fixas ao chão, como se elas não pudessem sair. E essa roda que elas davam volta, era como uma roda que sempre circulava em si mesmo. Mas ao mesmo tempo, quando trabalhavam nessa roda, elas tinham uma liberdade, e a liberdade era cantar. E enquanto elas cantavam, que coisas elas cantavam? O que acontece com as mulheres? Geralmente são mulheres novas, que acabam de casar, que vão morar na casa dos sogros, como é sempre na Índia, porque as mulheres casam e saem de casa, e os filhos, homens, ficam em casa cuidando dos pais. Então, sempre essa saudade da casa paterna, da mãe, dos irmãos, muitas vezes a angústia, a figura da sogra, o marido que trabalha fora o dia inteiro. Então, qual era a liberdade que essas mulheres tinham? Cantar enquanto moiam no grão. E essas canções que elas cantavam, elas somente cantavam para elas mesmas, não cantavam para uma audiência. Com o desenvolvimento da tecnologia, que apareciam para moer o grão através de maquinárias, essas mulheres deixaram de trabalhar na roda, mas continuaram cantando. E quando elas continuaram cantando, continuaram cantando para um público. Para que tipo de público? Em geral, nos casamentos. E essas são as mulheres hindus. As mulheres cristãs, como há em Goa, na Índia, elas também sempre cantaram essas músicas, que se chamam ovis, no caso delas. E elas sempre cantaram para uma audiência, mas para uma audiência feminina, uma audiência de mulheres. Então, já que é uma música de mulheres. E o que tem de fabuloso é que cada mulher sozinha em sua casa cantava essas músicas ou essas canções da labora, mas todas elas, de alguma maneira, se conectavam através dessas canções, porque era um lugar onde elas podiam falar e expressar aquilo que sentiam, e que muitas vezes elas não tinham onde expressar. Então, são canções muito interessantes, nesse sentido. E, obviamente, que são canções orais, não é? Então, houve uma escritora que se chama Heta Pandit, que o que ela fez? Ela foi com um senhor, um scholar, um especialista, elas gravaram todas essas mulheres que cantavam e fizeram uma, transcriberam de maneira escrita e para a língua inglesa. E, a partir de aí, foram publicados dois livros. Um das Mulheres em Tuz, e agora acaba de sair mais um das Mulheres Cristãs. Agora, é interessante a literatura produzida a partir da oralidade, né? Porque, assim, não tinha outra história para contar, não tinha outra forma, a não ser a oralidade dessas mulheres, né, professora? Então, em geral, este tipo, vamos falar assim, também isto é uma coisa muito nova, porque, antigamente, este tipo de narrativas não eram consideradas tendo valor literário. Então, hoje, o que é muito apreciado são todas as expressões culturais de todo e qualquer grupo. E, enquanto o grupo é marginalizado por algum motivo ou minoritizado, ainda mais, hoje, se estão recolhendo todas essas narrativas. Como pode ter acontecido em algum momento aqui no Brasil, por exemplo, com a literatura de Cordel, que também era uma literatura que tinha também uma raiz oral. Então, hoje, se está tentando... Todas essas narrativas são uma espécie de tesouro. Olha, as três mulheres, que são as que cantam e que ofereceram todas essas canções para a pessoa que fez a transcrição, duas delas são bastante velinhas e outras mais novas. As duas que são bastante velinhas, elas não sabem nem ler, nem escrever. E elas tinham recebido essas canções das mães delas, ou das obras delas, ou seja, dos antepassados. Mas a terceira, ela é uma professora universitária e ela está fazendo, vamos a fazer assim, estudos formais literários. E dentro desses estudos formais literários, ela faz pesquisas sobre folclor e ela está oferecendo, de maneira escrita, vamos a falar assim, ou para outros círculos, todas essas músicas, todas essas canções, que se chamam canções da labora. Eu chamo elas canções da labora em português. Em inglês se chamam grinding stories, ou seja, seriam canções da moenda, que você vai cantando quando vai moendo o grão. Nossa, os dois títulos são belíssimos, né? Muito bonito. Agora, é interessante observar, professora, que isso se parece, ou quase se assemelha a um documento dessas mulheres, né? Na verdade, sim. Elas são documentais. Por isso, em muitos lugares, antigamente, hoje ninguém faz isso, porque hoje o conceito de literatura é muito mais amplo e muito mais flexível. Mas antigamente, para muitas pessoas, isso não tivesse sido considerado, obviamente, como literatura. E o valor que se dava a essas narrativas era um valor mais antropológico, sociológico do que literário. Porém, quando você começa a estudar essas narrativas, você vê que elas têm uma série de características que lhes são intrínsecas e que são muito interessantes. Por exemplo, elas podem ser mais compridas ou mais curtas, dependendo da quantidade de grão que elas tinham para morrer. Elas não tinham muitas vezes rima, mas elas têm uma estrutura interna que dá ritmo a essas músicas. As palavras, você percebe que elas estão escolhidas e é assim também com muitíssimo cuidado. E outra coisa muito interessante dessas narrativas, que elas parecem, às vezes, que são fragmentadas. Na verdade, não são fragmentadas, mas elas estão cantando e falando sobre coisas que eram compartilhadas por toda a comunidade, que todo mundo sabia. Então, elas não precisavam dar grandes explicações. Então, por isso, dá essa característica de fragmentada. Porém, quando você começa a analisá-las, você vê que elas têm uma estrutura muito interessante. E essa estrutura, muitas vezes, é dada pelo ritmo da própria roda, que vai moendo o grão. Então, elas vão fazendo e cantando ao ritmo da moenda. Agora, do ponto de vista literário, considerando a literatura mundial, o que, vamos dizer, esse recorte, esse viés da literatura indiana, o que ela traz para a literatura do mundo? Então, dentro do que o senhor está falando de literatura mundo, esse tipo de narrativas são muito apreciadas hoje, porque são consideradas como narrativas que são absolutamente autênticas e que elas têm que ver com um determinado lugar e uma determinada comunidade. O que eu falava anteriormente, por exemplo, se você faz um estudo sobre a literatura de Cordel, vai encontrar muitas pessoas e muitos estrangeiros que realmente se interessam por esse tipo de narrativas e o valor que essas narrativas têm, tanto que seja político, literário, de entretenimento, etc. O mesmo acontece com essas canções dessas mulheres. há também outro tipo de narrativas que eu chamo de narrativas de vida. Na Índia, como você sabe, eles têm a sociedade dividida ainda hoje em cartas, infelizmente. e também dentro dessa hierarquia social tão complexa, há um grupo social que se chama adivásis, que seriam grupos tribais, que eles se consideram como os primeiros habitantes da Índia, antes da chegada dos arianos e do hinduísmo. Na verdade, hoje eles já não se interessam mais em ser os primeiros, o que eles querem é ser reconhecidos. Então, eles também têm, assim, um tesouro de canções, de músicas, que têm a ver com as tradições deles. Mas olha o que acontece. As pessoas mais velhas da comunidade, eles não querem cantar essas canções porque eles não querem ser reconhecidos como adivásis para não ser discriminados. Então, há agora uma geração de moças, todas elas doutoras e professoras, por exemplo, que estão na Universidade de Goa, que elas estão fazendo um trabalho muito interessante que é recolher todas essas canções, essas músicas que existem de maneira oral e elas também estão fazendo a transcrição, a maneira escrita e a língua inglesa. Ao tempo que elas vão fazendo isso, elas vão fazendo que coisa? Contando como é a comunidade delas por dentro, qual é o problema que tem os avós ou os pais que não querem ser reconhecidos como adivásis. Então, eles negam toda essa tradição. E o que essas moças estão tentando fazer, essas moças, na verdade, são professoras, é devolver para essas pessoas a importância que elas têm, que elas são centrais na comunidade, porque essas músicas ou essas tradições, elas são parte de sua própria identidade cultural. Então, o que elas estão fazendo é esse trabalho para que elas, justamente, não sejam perdidas. Agora, elas são do Estado indiano de Goa. Por que Goa? dá para você situar um pouco para a gente entender o contexto dessa literatura? Sim, claro. Bom, primeiro que essas canções da Moenda, elas são comuns em toda a Índia. Em todos os lugares da Índia, as mulheres, enquanto moriam no grão, elas cantavam. Mas eu falo de Goa porque eu participei de um projeto, um projeto temático, que é da USP, FAPESP, e eu participei como professora da UNIP, que trabalha com a literatura de Goa, que foi uma ex-colônia portuguesa entre 1510 e 1961. Então, há uma grande tradição de literatura portuguesa, hoje a gente já não se escreve mais em português, mas há um grande acervo, um grande arquivo de narrativas que está se perdendo. E o que a gente esteve fazendo foi tentar recuperar esse acervo, esse arquivo, tiramos miles de cópias, ou seja, de fotografias, para tentar resgatar o arquivo e trazer aqui para o Brasil. Só que enquanto nós estávamos fazendo esse trabalho, na Índia é um país que é plurilingüe, quer dizer que diferente do nosso, que é um país monolíngue, nós existimos a partir de uma língua. Na verdade, o Brasil não é monolíngue, o Brasil também é plurilingüe porque há muitas outras línguas faladas no Brasil, mas a gente tem uma língua nacional. Na Índia, diferentemente, há uma língua por estado. Para que um estado seja estado, tem que ter uma língua, então é uma língua, um estado, uma língua, um estado. Só que dentro de cada estado são faladas várias línguas. Então, enquanto eu estava em Goa, às vezes que eu fui, eu fui como quatro, cinco vezes, então, enquanto a gente trabalhava com as narrativas de literatura portuguesa, de língua portuguesa, eu também descobri um grande acervo de literatura de Goa em língua inglesa, que na verdade é meia área de estúdio. Mas aí a gente veio descobrir também o maravilhoso que são as narrativas em Konkani e Marathi, que são as outras duas línguas faladas em Goa. Então, enquanto a gente estava fazendo este trabalho de língua portuguesa, a gente foi recolhendo todas as outras narrativas nas outras línguas. E hoje, com outras pessoas desse grupo, desses pesquisadores, nós estamos organizando um livro de narrativas, de contos, narrativas de vidas, poesias, etc., nas quatro línguas de Goa, mas, obviamente, traduzidas para o inglês. Infelizmente, um dos problemas com estas línguas locais ou línguas vernáculas, como nós falaríamos, muitas vezes elas são muito restritas, tem poucas pessoas que falam essas línguas. Então, eles lutam para que a língua possa continuar. Mas a literatura deles, para não ficar restrita ao grupo deles, elas são conhecidas através da tradução. Então, muitas vezes na Índia você tem traduções entre línguas indianas, que são chamadas de traduções paralelas, e em outros momentos tem o que se chamam de traduções verticais, que são as traduções dessas literaturas para a língua inglesa ou para a língua portuguesa. Mas, na verdade, infelizmente, também a língua inglesa tem uma chegada muito grande. Mas o português também, porque tem várias e muitas comunidades ao redor do mundo onde a literatura portuguesa é falada e onde tem umas tradições literárias de língua portuguesa que são absolutamente maravilhosas. Então, por isso que eu descobri todas estas literaturas em Goa. Mas, na verdade, antes de eu fazer este trabalho, eu tinha feito um pós-doutorado na Universidade Federal de Minas Gerais com uma professora de lá, só trabalhando com narrativas de mulheres escritoras indianas em diferentes línguas. E aí eu trabalhei com outras línguas de outros lugares da Índia. Mas, obviamente, sempre em tradução, porque, infelizmente, eu não falo as línguas indianas. Agora, você diz esse grande número de idiomas, e mesmo dentro de uma casa, você tem ali vários idiomas sendo falados. Agora, também, nesse ponto, existem também as religiões, também, são muitas as religiões, também. Isso, de alguma forma, influencia na literatura? Então, na Índia, vamos falar assim, as religiões, há muitas religiões, é verdade. As duas religiões principais são o hinduísmo e o islamismo. Obviamente, que também há uma comunidade cristã, há outra comunidade jainista, budista, etc. Sim, de alguma maneira, sim, as línguas influenciam na literatura, porque, em que sentido? Cada religião está associada com uma comunidade. Então, por exemplo, no caso de Goa, a língua concani estava associada com a comunidade cristã, porque muitos que se convertiram para o cristianismo, ou seja, que seguiram os passos dos portugueses, as classes altas falavam português e concani, e as classes baixas falavam concani. E no caso de aqueles que ficaram leais ao hinduísmo, eles falavam em Marathi. Então, você tem duas tradições literárias, uma em Marathi e outra em concani, que as duas estão, neste caso, associadas com diferentes, as diferentes religiões. obviamente que os escritores, hoje, eles tentam ir além de todo esse tipo de diferenças, não é? E, obviamente, eu quero falar que também dentro do concani, acho que não sei se tem escritor hindu falando, sim, havia um escritor que se chama Lakshman Haussar Desai, que ele fazia, ele era hindu, e fazia questão de escrever em inglês, em português, em Marathi e em concani, para mostrar que a língua não era limitada a uma religião ou uma religião a uma língua. Então, tem muitos escritores que eram assim, e, por exemplo, no caso dele, que era um escritor excelente, ele fazia suas próprias traduções. Então, muitas vezes, quando você trabalha com contos dele, nunca sabe se o conto foi primeiro escrito em português, ou em concani, ou em Marathi, ou em inglês, porque ele mesmo fazia as traduções de seus contos. Professora Cielo, eu também queria levantar um outro aspecto. Eu tenho a chance, o privilégio de conviver com uma menina de 20 anos e ela é filha de indiano. Ah! É, e ela estava me contando que esteve lá agora há cerca de um mês e aí ela, imagina, uma mulher, uma jovem de 20 anos, aí ela chegou na casa e ela foi obrigada, ela e os irmãos menores tiveram que ficar quietinhos e o pai conversando lá nos vários idiomas, dialetos e tudo, né? E aí ela estava me contando que depois ela foi perguntar para o pai, o pai contando e um pouco que ela conseguiu entender, ali absorver daquela conversa, é que a mãe, a mãe da casa, a matriarca, estava procurando o casamento para o filho e assim, por exemplo, uma mulher que, por exemplo, ela não pode aceitar uma bebida, a bebida é só entre os homens, a mulher ela tem essa coisa da serventia ao homem, né? A mulher indiana ela tem que servir ao homem e quem procura os casamentos são as mães e essas mães procuram, certamente, mães, elas procuram mães para os filhos casarem e não esposas, né? Quer dizer, isso do ponto de vista cultural, eu acho que assim, é uma grande diferença e nesse sentido, com esse exemplo, eu queria entender a importância das narrativas literárias para as mulheres indianas na sua avaliação. Então, isso que você acaba de falar dos casamentos arranjados, eles existem até hoje, só que são diferentes. Em que sentido? Acontece que falar da Índia é muito difícil porque a Índia são tantas pessoas que dependem da classe social, da casta, aí uma série de coisas que são mais europeizadas ou mais europeizadas ou menos. Quando você vai para o interior, que as pessoas são muito mais tradicionais, então, essas tradições são muito mais fortes, não é? Então, há mulheres e mulheres e mulheres e em diferentes lugares. Mas na Índia, só para você ver por que a literatura é importante, tem isto. Primeiro de tudo, eu sempre conto a mesma história. No ano 2000, houve uma revista que publicou o seguinte. Em uma página, a revista era uma revista de mulheres, estava dividida em duas partes. De um lado, havia uma reportagem a uma mulher que era, acho que, a presidente de Pepsi Cola. Não lembro se era Pepsi Cola no mundo ou Pepsi Cola na Índia, só para você ver o nível dela. Do outro lado, havia um exemplo de Saty, não sei se você sabe, Saty era aquela famosa que há mais viúvas, que obviamente está prohibido, etc., etc., mas era uma mulher cujo marido tinha morrido, isto era na década de 1980 e qualquer coisa, e o marido estava morto e obviamente que em vez de fazer a pira, tinham colocado uma grelha como se fosse de gás e ela estava sentada acima porque ela ia ser inmolar junto com o marido. Então, esse exemplo assim, radical, é só para que você veja que há mulheres e mulheres e mulheres. Agora, para que a literatura é importante? Há na Índia um projeto que se chama Katá, Katá quer dizer conto, que faz Katá, Katá recolhe contos e histórias de mulheres indianas de toda a Índia e eles fazem que coisa? Eles fazem a tradução desses contos para a língua inglesa porque qual é o objetivo deles? O objetivo deles é que se saiba qual é a condição de vida das mulheres e que nessas contos ou nessas narrativas as mulheres possam expressar o que muitas vezes em outras condições não podem expressar. Mas se você também tem mulheres nessas condições, se você vai para uma universidade da Índia ou qualquer uma, as mulheres indianas elas são muito fortes, muito aguerrarias, elas são guerreiras porque elas estão tão acostumadas a lutar pelos seus direitos que elas são mulheres muito fortes. Então, e muito inteligentes porque o que acontece? como me falou uma amiga indiana, na Índia são muitos e os recursos não são para todo mundo. Então, se você quer sobreviver, você precisa lutar por isso e isso faz com que você precise se importar. Então, você tem essa imagem da mulher que está submetida ainda à família e à sogra e aos pais que tentam arranjar um casamento que existe até o dia de hoje e por outro lado aquelas outras mulheres que tentam quebrar o padrão, ir para frente e às vezes funciona e às vezes não. Não sei se você lembra aquele famoso caso da moça, eu não lembro que ano foi, que ela estava com o namorado dela em um ônibus voltando do cinema e que ela foi estuprada quase até morrer e precisaram tirar ela da Índia e levar para um hospital. Eu não lembro já onde ela foi porque senão ela sabia que dentro da Índia iam matar ela. E hoje, infelizmente, o governo indiano é um governo muito, vamos falar assim, ortodoxo, muito conservador e então eles estão voltando com essa imagem da mulher que precisa ficar em casa, ou seja, essa imagem muito mais conservadora ou ortodoxa do que deveria ser o lugar da mulher. Mas acontece isso assim, ainda hoje. Agora, e a importância, você falou aí no início da nossa conversa, a tradução para a língua inglesa, qual que é a importância da literatura indiana ser traduzida para a língua inglesa? Então, primeiro há toda uma tradição de literatura indiana em língua inglesa, ou seja, que ela já é escrita em língua inglesa e que vem da presença dos ingleses por tanto tempo dentro da Índia. Mas há muitíssimas outras narrativas literárias que são as línguas locais. Se elas não estivessem traduzidas para o inglês, elas ficariam restritas a um lugar onde elas são produzidas e poucas pessoas teriam a possibilidade de conhecer essas narrativas. Então, há toda uma grande discussão sobre o valor da tradução. Por outro lado, se luta contra a língua inglesa, que aos poucos vai tomando o lugar de todas as outras línguas. Isso seria um dos problemas. Mas, por outro lado, a língua inglesa também ajuda para dar visibilidade. Então, cada vez que a gente trabalha, por exemplo, com narrativas indianas traduzidas para a língua inglesa, a gente faz como um longo prólogo explicando o contexto, qual seria a importância e quais seriam os problemas dessa tradução para a língua inglesa. A gente sempre começa dessa maneira. Então, por exemplo, só para você ter outra ideia, nós trabalhamos com este grupo Pensando Boa, que se chama Pensando Boa, que eu nunca falei, que se chama Pensando Boa, uma singular biblioteca em língua portuguesa, onde se estão fazendo muitas traduções, não somente das narrativas literárias de língua indiana para o inglês, mas também de alguns autores indianos que escreviam em português, que já falecieron, e a gente está fazendo a tradução para o inglês. Por quê? Porque senão os próprios goeses não podem ler as próprias obras escritas em língua portuguesa que foram escritas em Boa. Olha que paradoxo. Nossa, curioso, hein, professora? Curioso, muito curioso. Agora, eu queria voltar um pouquinho mais nessa questão dessa comunidade de Boa, e eu queria entender que tipo de histórias dessas canções da Lavor, achei lindo esse título, as canções da Lavor, o que sai dali? O que elas reproduzem? O que é que tem de, vamos dizer, de essencial que origina a literatura delas, professora? Bom, tem algumas canções que falam justamente sobre a roda, e falam sobre o que a roda dá para ela, como esse lugar de liberdade. Então, você pode me restringir em muitas coisas, mas eu falo o que eu quero aqui na roda, e aqui eu deixo sair meus sentimentos. Essa é uma. Outra, muitas vezes, são os problemas que elas têm, por exemplo, com a sogra ou o marido. Então, muitas vezes, a sogra tem ciúmes da moça. Então, como tem ciúmes da moça, quando o filho chega em casa, ela começa a falar histórias sobre a Nora. Então, fala sobre todas essas histórias sobre a relação com a sogra ou o marido. Tem outras muito interessantes que falam o seguinte, quando a moça casa e vai morar na casa dos sogros, quem visita elas são os irmãos. Então, sempre há esse desejo de que o irmão chegue para visitá-la e trazer notícias da família e dos amigos. E, aliás, há um tipo de irmão muito importante. Como nas famílias indianas sempre querem ter filhos homens, que são os que ficam em casa, e não filhas mulheres, que são caras, elas casam e vão para a casa da sogra. Quando, depois de nascer a filha, a mulher, nasce, não é assim, um homem, ou seja, ela tem um irmão homem menor que ela, ela é considerada como sendo uma mulher de sorte, que traz muita sorte, porque depois dela nasceu um homem. Então, muitas dessas músicas falam sobre como essas esposas, quando são novas ainda, porque, olha, uma vez que a sogra morre e elas são as donas da casa, elas tomam o lugar da sogra. mas até esse momento, elas esperam muito, sabe, a chegada, a visita desse irmão mais novo, que vem a trazer as notícias da família. Há outras músicas que falam da figura da cunhada. Que cunhada é essa? A mulher do irmão. Porque o que acontece com as famílias delas? Muitas vezes, essas mulheres, e nisso, a lei portuguesa foi muito boa, porque ajudou as mulheres, não somente cristãs, mas também hindus na Índia, muitas vezes, a família não quer dividir as posses, o dinheiro. Então, dá-me um adote para ela quando ela casa e ela vai embora e a propriedade fica com o irmão. Então, quando há algumas músicas que cantam da visita dessas mulheres para a casa do irmão, e a cunhada e a cunhada começa a não gostar da visita delas, porque elas falam que elas vão visitar o irmão somente com o desejo de que o irmão pague para elas a parte da fortuna da família. A fortuna da família é o que for, uma vaca, uma casa ou muito dinheiro, dependendo da família. Então, esses são os temas dessas canções. Agora, por serem canções, vamos dizer, ancestrais, como você relatou aí no início, elas são cantadas de forma igual até hoje? Ou tem alguma diferença? Vamos dizer, a música privada, a música pública, tem alguma diferença? Como é que isso funciona? Então, como são narrativas orais, e essas narrativas passam de uma geração para a seguinte, cada nova geração vai acrescentar novas coisas, essas músicas, e talvez, não sei, verdadeiramente eu não saberia dizer, mas eu imagino que devem até mudar muitas vezes a melodia, não somente a letra, não somente o que elas vão cantando, porque, como eu falava antes, qualquer narrativa oral sempre implica que quem vai cantar ela novamente, vai acrescentar, vai mudar, mas também imagino eu que elas vão mudando também a música, o ritmo, porque se elas eram cantadas ao ritmo da pedra, ou seja, da moenda, então tinha um determinado ritmo, mas eu imagino que cantar ela sem a pedra, sem a moenda, vai ter um ritmo diferente. Mas, olha, se você entrar, por exemplo, na internet, há muitas gravações também dessas músicas e dessas mulheres cantando. E eu coloco canções da lavoura, professora, e aí eu consigo chegar a elas, é isso? Sim, você tem que colocar grinding stories. Ah, tá. Se você quiser, depois eu vou te mandar a foto, uma foto do livro para que você veja. Ah, muito bem. Mas também vamos facilitar a vida dos internautas que estão nos acompanhando aí também, mas procurando assim fácil de encontrar. Gostei da dica aí, professora. Agora, professora, eu quero saber como é que a história dessas canções, como é que elas se relacionam com a história da literatura escrita por mulheres em Goa e no resto da Índia? Como é que isso se encaixa na literatura? Indiana? Então, aí, eu estava olhando agora, se vejo o livro agora, eu não tenho aqui, mas tem duas, Taru e Lalita, são duas críticas literárias que fizeram uma coisa absolutamente maravilhosa. Elas recolheram narrativas escritas por mulheres desde, eu não sei, desde tempos inmemoriais até o presente. E elas fizeram como se fossem duas grandes compilações dessas narrativas. Então, todas as críticas feministas, vamos a falar assim, elas se interessam muitíssimo por esta literatura e fazem tudo possível para trazer estas narrativas literárias dentro do que seria o cânone da literatura nacional. Então, ou, vamos a falar assim, no caso da Índia, não há um cânone literário, há vários cânones literários que são, que dependem de cada uma das línguas faladas. Então, por exemplo, as pessoas que na universidade trabalham com Cani ou com Marathi, elas se interessam pelo estudo deste tipo de narrativas dentro dos cursos deles. hoje, elas são muitíssimo estudadas, porque são como verdadeiras joias, não é assim? Então, o que se quer é que elas possam trascender no tempo, e para trascender no tempo, elas precisam não somente ser impressas ou transcritas ou traduzidas, mas também estudadas. A gente, dentro da sala de aula, com o trabalho que o professor de literatura faz dentro da sala de aula, mantém vivas, muitas vezes, narrativas literárias que, de outra maneira, não seriam tão conhecidas. Agora, é importante também observar, professora, que, por exemplo, à medida que elas estão ali na lavoura, na moenda, vamos dizer, quietinhas, no trabalho, concentradas ali no trabalho, muito provavelmente o que sai dali é algo muito profundo, e isso, quando vai para a literatura, ela traz o retrato videdigno e fiel do que passam as mulheres indianas, de um modo geral, não é, professora? Absolutamente. Por isso se fala que estas canções folclóricas, você me perguntou se elas não tinham também valor sociológico, elas têm grande valor sociológico, e, na verdade, essas são como uma espécie de legado que uma geração de mulheres deixa para a próxima geração de mulheres, absolutamente. Então, por isso é que elas são tão valiosas, porque, na verdade, o que essas histórias contam é sobre o que acontecia no passado, mas também falam para as novas gerações de mulheres como enfrentar o presente, porque muitas delas, em muitos lugares, ainda passam por situações muito parecidas com elas. Então, essas são, bom, toda a literatura, toda a literatura em geral, tem tanto valor sociológico, quanto antropológico, como valor literário. Só que este tipo de músicas, antigamente, não eram conhecidas como, ou vamos falar, assistidas como alta literatura. E essa é a grande diferença com a maneira que estudamos literatura hoje. Então, nós não fazemos mais essa espécie de hierarquia entre narrativas literárias. A gente tenta não trabalhar com essa ideia de centro e periferia, sino o oposto, trabalhar com a ideia de narrativas e o valor que cada narrativa tem dentro de sua comunidade e o que uma comunidade pode aprender das narrativas de outra comunidade. Vamos a falar assim, isso é uma ideia mais democrática da literatura. Professora, a gente está encaminhando para o final, mas eu queria falar, a senhora é doutora em literatura indiana, de língua inglesa, pela USP, e também autora de um artigo que se chama A Mulher na Literatura Indiana Narrativa e Resistência. Por que você deu esse nome de resistência? Resistência, é esse o caminho que ela segue? Você acha que são mulheres que enfrentam mais a resistência do que outras mulheres? Como é que é essa resistência das mulheres indianas? Então, nesse artigo eu analiso vários contos. Um dos contos que eu analiso que não vou me lembrar agora de cabeça o nome, fala sobre uma mulher cujo marido começou a trair ela com as mulheres do templo que se chamam as bailadeiras. Ou seja, ele tinha amantes. Então, ela sofria tanto com isso até ele começou a trazer as amantes em casa. um dia ela saiu ela foi para o templo ela se tornou uma bailadeira ou seja, ela se prostituiu ela mesma para fazer que coisa? Para se tornar uma daquelas amantes do marido. E quando o marido ia a esse lugar a ver as suas amantes um dia se encontra com ela e ele tem uma relação com ela e ele não percebe que ela era sua ex-mulher. Quando ele percebe isso da ex-mulher obviamente que ele tem o desfecho do conto. Então, o conto continua porque a pessoa que narra esta história é uma mulher que é uma escritora e ele acaba falando assim que se antigamente as mulheres se defendiam através do corpo e se prostituindo hoje as mulheres resistem através da palavra escrevendo contando as suas histórias e narrando aquilo que lhes acontece. Então, por isso se chama Histórias de Resistência Então, você resiste com o corpo ou você resiste como fazem as nossas mulheres através do uso da palavra escrita da narrativa de poder contar sua própria história. Nossa, isso é lindo, professora, porque sabe o que me fez lembrar agora assim falando dessas mulheres nessas músicas da lavoura? Me lembrou aquelas mulheres nos Estados Unidos nos Plantations que é a origem do blues, que é aquele murmú que elas faziam ali trabalhando e tal. Me lembrou, me veio essa imagem agora no final pensando nas mulheres indianas, deve ter um pouquinho dessa analogia também, para a gente trazer para mais perto da gente, né, professora? nos casamentos hindúes, hoje, enquanto passam vários dias, não sei quanto, e vão pintando as mãos de gênero e tudo isso, isso é esse tipo de música que as mulheres cantam entre elas, não com os homens, sino em um grupo de mulheres. E as mulheres católicas, e cantam, bueno, nos casamentos, e as mulheres cristãs, de boa, cantam isso nos casamentos também, mas elas cantam sempre para uma audiência, assim, dunão, ou cantam sozinhas ou cantam para um grupo de mulheres. Mas hoje também, como falava antes, uma dessas cantoras, ela é professora universitária, ela trabalha com folclor, e de alguma maneira, ela começou a cantar essas mesmas músicas que ela tinha herdado de sua própria mãe e avô em lugares públicos. mas tem muito a ver com as mulheres negras que cantavam nos plantios dos Estados Unidos, absolutamente. Claro. Que legal. E a história das mulheres, não é, professora? Eu acho que, assim, a gente vai terminando por aqui a nossa live de hoje. Confesso que foi uma aula belíssima e eu fico com essa mensagem que você deixou, que, assim, elas, o corpo, a palavra dá lugar ao corpo, o instrumento de defesa é a palavra escrita. E salve a palavra escrita, não é, professora? Com certeza. Salve a palavra escrita que nos salva a todas nós. Sempre. Sempre, sempre. Ontem eu comecei um texto, assim, há coisas que se dizem melhor escrevendo. Oh, concordo também. Professora, olha, adoraria falar mais sobre isso. Assunto muito bom, professora. Quero cumprimentá-la. Realmente foi, assim, um momento glorioso. Para mim, que gosto de literatura, foi um momento fabuloso. Muito obrigada pela sua partilha e pelo seu tempo e os seus conhecimentos aqui com a gente. E até uma próxima, professora. Sou eu que agradeço o meu nome e o nome de todas as minhas colegas do curso de letras da UNIP. Todas as mulheres. Ah, tem alguns homens também, mas vou agradecer o nome de todos. Muito obrigada. Até a próxima, professora. Tchau, tchau.